Fala meus queridos, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje nós vamos falar de jogos que foram esquecidos relativamente rápidos aí Jogos que acabaram fazendo um certo sucesso, mas logo em seguida pouca gente lembra dele ou ele não é tão lembrado assim Só vale deixar um detalhe aqui para vocês, é que isso não significa necessariamente que esses jogos são ruins Apenas aconteceu deles ficarem esquecidos rapidinho E ainda são jogos que dependendo, não todos, mas dependendo vale a pena você até conhecer se você não conhece Então antes de começar o vídeo não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e vamos nessa para o vídeo Vamos começar aqui com o The Finals O The Finals ele é um jogo majoritariamente, quer dizer, 100% na verdade online competitivo É um jogo de equipe, está de primeira pessoa, com foco em combate, etc Eu particularmente, eu nunca joguei o The Finals, mas eu lembro que há pouquíssimo tempo atrás Ele foi um dos top jogos no ano passado na Steam Tendo um público muito grande de jogadores Entretanto, o jogo aí já perdeu muito da sua player base E no próprio relatório do game aí, da empresa do game O jogo está dando prejuízo atualmente para a empresa, não está indo conforme as expectativas O jogo perdeu muitos jogadores e conforme lançam outros jogos ali, por exemplo, X Defiant agora A tendência dele é começar a perder mais jogadores Muitos se dizem ali pelo fato de que o jogo tinha alguns problemas de hackers, problemas de bugs E também ali eles estavam nerfando e bufando muitas coisas muito rápido Além da clássica falta de conteúdos Foi coisa que eu relatei aqui de alguns jogadores porque eu não jogo The Finals Mas olhando os números de fato, ele caiu muito em número de jogadores Em relação ao que ele tinha lá no começo do ano e lá no ano passado E os jogadores estão abandonando cada vez mais Será que esse era um caso de um jogo como serviço que deu muito certo no início E agora ele vai ser esquecido justamente pela bendita da falta de atualização Que é o que recomete muitos jogos desse tipo? Não sei, mas é um jogo aí que infelizmente está caindo no esquecimento Está ficando cada vez mais esquecido E que parecia ser um jogo interessante ali pelo que eu vi E parecia ser bem divertido Cara, um jogo que deu uma animada boa Principalmente na galera do gênero do Survival Horror ali Foi o Callisto Protocol Mas esse jogo ele ficou muito esquecido E esse aqui é um caso de um jogo que ficou esquecido porque ele não era muito bom Ele tinha alguns problemas de gameplay que dividiu os jogadores Que foi na época que a gente comentou bastante sobre a esquiva dele que eu achava horrorosa Outros achavam ok, depois eles mudaram e tal Mas não era esse o único problema O jogo era bem ruimzinho no geral Pouquíssima variedade de inimigos Muito previsível Ele não conseguia trazer aquela atmosfera muito boa de terror Embora tivesse iluminações e gráficos incríveis Ele não conseguia algumas boas fights Alguns inimigos e boas fights eram nojentas de ruim O jogo ele pecava muito em game design Do que em questão técnica Porque visualmente ele era bonito E aí o jogo ficou esquecido muito rápido Ele teve uma DLC depois Ele teve um final incompleto Depois teve essa DLC Que eu não sei se ela concluiu o final Porque eu particularmente não joguei a DLC E zero pessoas basicamente comentaram sobre essa DLC Esqueceram que essa DLC existe Eu só comentei a DLC na época Porque ela vinha com umas microtransações lá Se eu não me engano Até nem isso eu lembro E era meio polêmico Então o Kalisha ele ficou muito esquecido E ele no máximo quando ele é lembrado Ele é lembrado mais pelos pontos negativos do que positivo O que é meio triste Porque muitos esperavam Um sucessão espiritual de Dead Space E entregaram um Dead Space da Shopee Foi basicamente isso que rolou com o game Eu lembro de um jogo que eu joguei E muitos falavam que ele seria O Genshin O eliminador do Genshin O jogo que peitaria o Genshin Impact Que era o Tower of Fantasy Vocês lembram desse game? Cara, o Tower of Fantasy é um jogo bacana Pelo menos na época ali do início Ele era muito fácil de você pegar os personagens Você conseguia pegar muitos personagens tranquilamente O Gatia dele não era tão absurdo Ele tinha uma gameplay legal Ele tinha coisas de mundo legal pra se fazer Boss junto com outras pessoas Eu joguei por boas horas esse jogo Depois de umas 30, 40 horas de Tower of Fantasy Mas o jogo foi esquecido demais Eu nunca mais ouvi falar de Tower of Fantasy Eu não sei Ainda deve ter o público que joga Com certeza Mas ele ficou muito ali em esquecidão Hoje o próprio Genshin continua muito em alta A gente tem aquele Wittery Wave Sei lá Que é um novo aí Que vai sair Que não sei se vai conseguir Ou se vai acontecer a mesma coisa Mas o Tower of Zad Ele ficou lá no esquecimento E assim É um jogo legal desse gênero Não sei como é que tá hoje em dia Mas eu sei que o Gatia dele Era ok Não era um Gatia extremamente pesado Pelo menos pra Pra aquele começo de jogo Eu conseguia pegar os bonequinhos maneiros e tal Mas enfim Ele não vingou tanto ali Independente Ainda tinha uma qualidade bem legal Mas ele não conseguiu Aí bater de frente Com o gigante Genshin Que é um jogo absurdo Um elefante aí Nesse quesito de games E ficou um esquecidão Até pra eu lembrar desse jogo Eu lembrava dele Eu tinha esquecido o nome do jogo Pra vocês terem noção Olha que loucura Cara um jogo que acabou de sair E ele fez um hypezinho inicial Assim Mas logo já no lançamento Ele já foi esquecido total Que foi o Sandland Pois é O jogo aí do Akira Toriyama Eles liberaram uma demo Bem próximo ali Do que tinha acontecido Com o Mestre Akira Muito se fala De ter sido algo intencional E eu achei que o Sandland Ele iria fazer um mais sucesso Justamente por isso Pô Legado do Akira Toriyama Um negócio que não é Dragon Ball Mas que é do Akira Toriyama E eu achei que Funcionaria Pela época que ele saiu Muito próximo Do que aconteceu com ele A gente teria mais pessoas Querendo se interessar Pelo Sandland Mas o Sandland saiu E definitivamente Cara eu vi pouquíssima gente Fala desse jogo E agora Ninguém mais fala De Sandland E é meio complicado né Eu até eu Particularmente Eu não joguei o Sandland Não consegui arrumar O meu tempo Que eu queria pra jogar Mas ele é basicamente Um jogo ali Onde você tem um personagem E você tem um mundo Pra explorar Você pode jogar Com um personagem Que é um capirotinho E você tem robôs Que você pode customizar Tem uns puzzles e tal É um joguinho Que parece bacana Um dia eu vou dar Uma chance pra ele inclusive Mas ele ficou Extremamente esquecido E foi um jogo Que saiu agora Eu acho que ele Vai ser um dos jogos Que vai ser considerado Um dos flops Até agora do ano O que é bem triste Eu não sei se Ele ficou aquém Da qualidade De ser um bom jogo Ou não Eu vi aqui Ele não foi tão Mal recebido assim Mas é uma pena É uma pena E eu achava Que ele seria Ele se performaria melhor Cara Um outro jogo Que Esse aqui Eu tenho uma propriedade Maior pra falar Porque ele é justamente Parte Meio que parte Da minha bolha Que é o Armored Core 6 Que é o jogo Da From Software De robôs Ele foi muito bem Em questão de vendas Ele bateu Dark Souls 3 Então ele conseguiu Bater um Souls Da From Software No quesito público Ali na China Esse jogo performou Vendeu muito bem Ele foi um sucesso Mas ele ficou Muito esquecido E não só Pô É um single player Né Passa o tempo Eles acabam E tal Mas é porque Dentro ali Da bolha da From Software O Armored Core Ele fica muito de lado Talvez seja porque É um nicho diferente E que invadiu O nicho dos jogadores Souls Pode ser por isso Mas o fato é que Quase ninguém Menciona Armored Core Cara É muito curioso Isso É engraçado Né Porque a gente teve Chefes difíceis No Armored Core Teve dificuldades Só que ninguém Lembra mais Ninguém fala mais Desses chefes Desses inimigos É muito louco É um efeito Muito engraçado Armored Core 6 Cara É um jogo muito legal Né Mesmo se você não gosta De Mecha É um jogo que eu acho Que você vai gostar Se você nunca jogou Né Um jogo de Mecha Com fases Né Ele tem uma estrutura Bem diferente Do jogo Souls Né Você passa por fases É Em menus Né Você seleciona a missão Que você vai fazer Você não tem um mapa Ali pra explorar Aí você entra na missão Você tem objetivos Etc É muito bom O combate é muito fluido Mas ele ficou muito esquecido Né A galera não lembra muito Do Armored Core É muito engraçado Isso É Nem o público Souls Ali se interessou tanto Depois de um tempo No início ali Antes do lançamento Sim A gente falava bastante Do game Mas depois não Curioso Curioso Mas é um jogo bacana Um jogo aqui Né É Esse aqui Mano Esse aqui É um caso Muito legal Um dia Um dia Eu vou contar a história Desse game Aqui no canal Eu só Só vou pesquisar Um pouco mais Porque eu não sou Jogador dele E eu vou Eu quero inclusive Saber um pouco mais Pra galera Poder me explicar Mas Temos o Payday 3 Né Porque o Payday 3 Eu joguei muito o Payday Eu não cheguei a jogar o 3 Né É um jogo onde você Põe as suas mascarazinhas Planeja ali Você invadir um lugar Pegar o dinheirinho E fugir ao mesmo tempo Que a polícia vai chegando Etc O Payday 2 é muito bacana É bem divertido É um jogo já velho E tem muitos jogadores Tem muita gente jogando o Payday 2 Só que se você for entrar na Steam Você vai ver que o Payday 2 Ele teve hoje 35 mil jogadores jogando O Payday 3 Que foi um novo jogo Que saiu tipo ano passado Tem mil jogadores no pico Ninguém joga o Payday 3 Todo mundo volta E joga o Payday 2 O jogo saiu com muitos problemas De conexão Eles queriam ali Deixar Acho que sempre dependendo Do servidor deles Eles queriam deixar online Pra galera não Piratear o game E aí saiu totalmente Pela culata Porque o jogo teve muito problema De conexão Servidores Além disso Muita gente reclama Da própria jogabilidade Que não ficou tão bom Quanto o segundo Eles mudaram Algumas coisas ali Enfim O Payday 3 Foi muito mal recebido Pelos jogadores E hoje ele é Extremamente esquecido Um pico de mil jogadores Contra um Payday 2 Que é um jogo De sei lá quando Esse jogo aí Acho que deve ter Uns 7 ou 8 anos Bater 35 mil jogadores Bater 35 vezes a mais Porque é muito bizarro O que rolou E o Payday 3 Já era Esquecidaço E nós temos um jogo Aqui Que assim Vamos lá Power World O Power World Foi o maior sucesso Que eu pude acompanhar De um jogo Eu acho que ele Passou todos os jogos Acho que ele só não Bateu o PUBG Ele foi o maior lançamento Um negócio Totalmente surreal Porque o Power World Lançou E ele começou Do nada a estourar Porque não foi tipo Um Baldur's Gate Que antes a galera Já tava assim Poxa esse jogo é legal Esse jogo é legal Tinha já pessoas testando E tal Power World Não Power World saiu E foi um estouro Surreal Ninguém imaginava Eu acho que nem os devs Imaginavam por isso O jogo bateu um pico De 2 milhões de jogadores Na Steam Assim O jogo ficou esquecido Hoje quase ninguém Menciona Power World É fato E se você for entrar Na Steam Ainda assim Eu acho que ele bate 20, 30 mil jogadores É um número muito bom Para um jogo esquecido Se você for ver Eu acho que jogos Que fazem sucesso Consideram Esses números Um sucesso Só que o Power World Ele ficou Assim Em relação A quantidade de coisa Que ele foi E quanto ele decaiu De players Ele ficou esquecido Óbvio É um jogo single player Estava Está em um acesso Antecipado Então você joga Faz o conteúdo Brinca E você esquece Eu terminei meu Power World Aqui Eu nunca mais Já desinstalei o jogo Nunca mais Eu construí de novo Porque eu fiz tudo Trouxe conteúdo aqui E eu não quero saber De Power World Agora Pode ser que seja um jogo Que quando tiver um big update Uma atualização grande Ele vai estourar de novo Não sei se vai acontecer Porque as vezes A galera já teve aquele gostinho Do que ela queria ter Com o Power World Pode ser que as atualizações O lançamento do jogo Não seja grande E não chegue nem aos pés Do que aconteceu no passado Mas Ele ficou esquecido E esse é o motivo Esse jogo aqui É um dos single players Que fez muito sucesso Mas ele acabou Caindo bastante Porque Quanto mais alto Maior a queda E você tem toda essa questão Do fato dele ser Um acesso antecipado Só que hoje É muito difícil O pessoal mencionar ele até É muito difícil O pessoal relembrar dele Ou você ver alguma coisa O pessoal falando Ah, isso aqui no Power World As vezes tem atualização Do Power World Pouquíssima pessoa Se liga nisso Então até as atualizações O pessoal não está ligando tanto Então por isso Que eu decidi incluir ele aqui Mas eu acho Que pode ser um jogo Que vai voltar Quando tiver atualizações Grandes ali Com muita coisa Ele vai dar uma estouradinha de novo Eu acho que não vai bater de novo A mesma coisa E é isso meu povo Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau, tchau E tchau 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 E tchau